ai galera vamos baixar o virtual dj digite baixar virtual dj graças clique em virtual dj download graças espere carregar a página e clique em download graças espera um pouquinho espera um pouquinho que vai abrir outra página clique em virtual dj home v705 pc clique em testar faça o download olha se o seu for google show vai aparecer aqui uma barrinha aqui descartar ou manter você clica em manter se o seu for simila vai aparecer mais uma aba aqui ai você clica em baixar se for forafox vai aparecer aqui uma barrinha em cima e você clica na barrinha e clica em baixar arquivo ai o meu é o shime ai você clica em manter se o seu também for mostrar todos os downloads ai você vai ver o quanto já baixou ai você espera baixar você vai na pasta do arquivo ai você verá install virtual dj home aí você clica em não sei o quê lá aí você clica executar você espera até da nest não clica em nada não espera da nest aí está vai instalar não clica em cancelar que eu fiz aqui, fiz ator aí você espera aí, finish você clica, aí você vai na hora de trabalho aí eu tenho dois virtual DJ porque eu já tinha um